Bom gente, é isso aí, continuamos exatamente onde paramos, no último vídeo nós vimos as fitas do investigador e... Deu hein, mas não tivesse caído, nada Bora continuar aqui, exatamente onde paramos A procura da Kate Na real já achamos a Kate, o problema é libertar a Kate O problema é esse Tá, não é aqui Juro fui enganado Ué, é aonde? Sai, eu saí aqui, para aqui? O FPS dá uma caída do nada Entendi muito bem É gente, como é que eu tenho aqui? Ué, parei de vizinho aqui Ué, para onde absorvou? Ah, já tá... Ah, tá, por aqui Puxei o caminho Ah, bora lá Caramba, parece que eu tô travando, não sei o que Eu tô limpo Ah, tá, a casa já teve que ir É que eu não pude salvar Tá, gente, só tem que ir para a torre então, né? Bora lá Poderia dar para a gente escalar aqui, né? Puxa Não tem que dar uma volta? Ah, entendi Nunca me... Entendi, foi nada Ah, qual foi o jogo? Deixa eu escalar O jogo O jogo Vai, vai, vai Vai, escala Vai, escala Vai Vou quebrar a parede visível Vai Não vou Tá, não é ali o caminho Onde toma? Não entendi muito bem Ah, tem o caminho aqui Eu tava ali Vem dali Vem pra cá Vamos por que eu faça esse caminho aqui Vem por aqui Pra mim Pra mim meio confuso Sendo bem sincero Cheguei aqui E... Tannis? Ah, não, é aqui Achei Story Cuma Minus Ah, tá to falando das minas A balonada está Cara, o FPS do jogo caiu do nada Ai 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 Quebrou a perna, hein Encontre na rua CR CR Ver nem quem é ela Meu Deus Meu Deus Meu Deus Desculpa Desculpa Por tudo Eu não Não é sua culpa Eu fiz isso No tempo que você dê isso Já será muito tarde pra você Não deixe ele Ah, não deixe de viver mais Isso foi tudo minha culpa Tá, é resumo, cara se culpando ali, né Resumindo Do Slender assombra esse local aqui Há bastante tempo Ih, laia Corri? Corri, nem vi de onde? Caraca, tem de foi nada, enfim Deixa eu tentar refazer Tá bom, né Caraca, entendi foi nada Cadê o Slender? É um... Vamos lá, que é isso? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô entendendo mais de nada Só corre Merda! Ô caramba, por que você tem que ir? Ah, 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 ah Pra lá, pra lá Ah, babaca Mano, eu não tenho a menor ideia pra onde eu tô indo, tá? Olha os estetáculos dele Olha lá Cai aqui Ele tá ali Tchau 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 Caraca Tô um babaca, tô um babaca, meu amigo Na moral Tá bem listo eu dizer pro senhor, o senhor é um babaca Não tô indo pelo caminho certo, nem sei Dane-se, só vai, cara Ali Finalmente Bateria tá indo pro caramba Peguei a chave Peguei a chave Tchau 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 Tchau! Meu Deus está muito claro Meu Deus está muito claro Só aceita Ué? Oi? Tudo bom? Tudo bem? Você é um garoto complicado né? Kate, isso é muito excitante não é? Esse mistério todo de garoto desaparecido Sai que tem Pearson Sai que tem Pearson Não entendi muito bem não É garoto É garoto? Oi? Garoto? Tô gostando disso Tô gostando disso, cara Não entendi É a Kate É isso aí Ela é o cara lá E a minha personagem Acabou virando um também Vai virar um também né? É isso aí É isso aí E a protagonista vai virar um deles Caraca Que merda Que merda Cara Eu estou ganhando Não entendi Não entendi Não entendi E o Slender Vou ver os Ativements Aqui né? Ainda falta coisa pra caraca Mas Cara, é isso Esse foi o Slender Espero que vocês tenham curtido Agradeço realmente ao Jason Com vocês E talvez eu trago um vídeo explicando um pouquinho mais a história Do Slender mais aprofundada Mas é isso Vejo vocês numa próxima série